É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Tem que respeitar, é o mano, vou que porra, tenta copiar Cheguei no bailão, já meio embrasado, copão na mão De umbrela pro alto, elas encerrando, vem que eu tô meck Tomou do meu copo sem comer a jack Louca de bala, louca de beck Vem pro bailão pra tentar pros moleques Louca de bala, louca de Beck Vem pro bailão, pra tentar pros moleques Pirenha, vem, vem, piranha Oh, oh Pirenha, vem, vem Pirenha, oh oh Piranha, vem dar sarradinha Chacoalha xereca de quebradinha Piranha, vem dar sarradinha Chacoalha xereca de quebradinha Vai, 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 vai Minha falha sereca de quebradinha Vai, 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 vai Minha falha sereca de quebradinha É o Vogue e o G-Sena que vai fuder sua bucetinha Vai, 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 vai Minha falha sereca de quebradinha Tem que respeitar É o mano Vogue, pô, tenta copiar Cheguei no bailão, já meio embrasado Copão na mão de umbrela pro alto Elas ensarrando, vem que eu tô mec Tomou do meu copo sem comer a Jack Louca de bala, louca de beck Vem pro bailão pra sentar pros moleque Louca de bala, louca de beck Vem pro bailão pra sentar pros moleque Piranha, vem, vem, piranha, ó, ó Piranha, vem, vem, piranha, ó, ó Piranha, vem da sarradinha Chacoalha a xereca de quebradinha Vai, 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 vai Chacoalha a xereca de quebradinha Vai, 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 vai Chacoalha a xereca de quebradinha É o Vogue e o G-Sena que vai fuder sua bucetinha Vai, 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 vai Chacoalha a xereca de quebradinha